Bom, aqui foi onde ocorreu efetivamente o acidente, pela iluminação vocês não conseguem verificar algumas marcas, a gente tem um ponto de colisão, o ônibus colidiu com o Opala mais ou menos aqui, aqui tem um ponto de colisão dele bem definido, e aí ele derivou para a direita. É interessante a gente verificar que essa colisão, que a colisão entre os veículos se deu com a parte anterior direita do ônibus, com a parte anterior direita do Opala, que por sinal ficou completamente destruída. Não, aqui é o Opala, esse aqui que eu escaneo. Não, a parte anterior direita com a parte anterior direita. É a parte anterior direita com a parte anterior direita. Porque ele estava na contramão, a gente vai mostrar melhor aqui pela fotografia. Passa aí. É a parte anterior direita do caminhão com a parte anterior direita do gêmeo Opala. Ah, perdão. Aqui você tem uma derivação, a derivação justamente verificada, né? Por meio do amassamento, português mais inteligível, da vegetação, tá bom? Então, essa vegetação encontrava-se amarpanhada, verificando a saída, o deslocamento do veículo da pista de sentido Rio para a pista de sentido São Paulo. Aqui é a pista de sentido Rio, dá para você ver o momento que ele saiu, ó. Aqui é a marca do pneu. Isso aqui é uma marca, nós consideramos como derrapagem, assim como os peritos do Rio, porque ela tem um pouquinho de componente horizontal. Mas, então, ele vai saindo da pista de sentido Rio e ingressa na pista de sentido São Paulo. Então, veja bem, ó. Esse veículo, ele sai dessa pista, ele estava na faixa da direita, da pista de sentido Rio de Janeiro, transpõe o canteiro central e, aí que é interessante, isso que é um ponto muito importante, que eu vou chamar a atenção dos senhores, ele faz uma manobra de conversão à direita. Tanto que ele choca a parte anterior direita do Opala com a parte anterior direita do scanner. Então, veja bem, nem ele passou reto, nem ele derivou com uma angulação muito grande para um lado ou para o outro. Isso aqui é interessante porque aqui a gente já começa a descartar tanto a hipótese de tiro quanto a hipótese de problema mecânico no veículo ou sabotagem. Por quê? Porque qualquer tipo de problema mecânico, um tiro que uma pessoa tome, principalmente na cabeça, ela vai dar uma guinada, vamos colocar num termo mais compreensível, no carro, ou para um lado ou para o outro, se tomar um tiro do lado esquerdo, vai para o direito. Se tomar um tiro do lado direito, vai para o esquerdo. E aí faria isso com um ângulo muito acentuado. E não foi isso que aconteceu. O carro do presidente, ele sofreu uma angulação de cerca de 30 graus, fazendo as contas, ali, a 22, 23 graus, mas cerca de 30 graus. E adentra na pista de sentido São Paulo. Ele adentra na pista de sentido São Paulo, mas rapidamente, porque isso aqui são dois segundos, gente. Quando a gente fala nesse acidente aqui, isso aqui, um, dois, são dois segundos. Isso tudo aconteceu em dois segundos. Então, ele adentra na pista de sentido São Paulo e, rapidamente, ele faz uma manobra de conversão, querendo retornar o veículo para o eixo longitudinal da pista. Porque era um motorista experiente, o senhor Raimundo Ribeiro, Geraldo Ribeiro, perdão. Ele era um motorista experiente. Então, ele tentou retornar. O problema é que, nessa fração de segundos, veio um caminhão. Veio um caminhão. E aí, o caminhão chocou-se com o carro do ex-presidente. Vou pedir a gentileza de desligar esse refletor central aí, por favor. Porque, senão, a gente não vai conseguir mostrar aqui. Prejudicou a imagem? Então, veja bem. Restou-nos, então, já que nós verificamos esse desvio, ou, como o Luiz falou, perda de controle, mas seria uma perda de controle momentânea, porque depois ele resgatou o controle do carro e efetuou essa manobra de conversão à direita. nos resta, restou verificar qual foi a causa desse desvio. Uma vez que, pelo próprio local, a gente já começa a perceber, nós, os peritos, já começamos a perceber que não era compatível com um tiro ou com uma sabotagem. Por quê? Porque um tiro, principalmente na cabeça, como foi a hipótese relatada, a pessoa perderia o controle de direção completa e definitivamente do veículo, o que não aconteceu. É óbvio, o veículo derivou à esquerda, mas, posteriormente, isso em segundos, ele retornou a uma trajetória tentando se alinhar à pista. E não conseguiu, somente não logrou êxito, porque realmente vinha um Scania, vinha um caminhão no sentido contrário, senão ele teria até conseguido se safar. Bom, daí veio a história do ônibus, veio o surgimento do ônibus da aviação Cometa. O ônibus da aviação Cometa, senhores, ele surge pelo depoimento do próprio motorista, pelo próprio motorista da carreta que chocou-se, em definitivo, com o carro do ex-presidente Juscelino. Ele, no depoimento, diz que havia um ônibus envolvido, ou seja, que ele ouviu no local que havia um ônibus envolvido. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, então, rapidamente procurou verificar quais os ônibus que tinham aquela rota e que faziam aquela rota naquele momento. Por quê? Porque o horário do acidente estava definido, eram 18 horas, tanto pelos depoimentos do próprio motorista, do Ladislau, quanto pelos populares que eles se encontravam, do próprio boletim de ocorrência, da própria Polícia Rodoviária Federal. Foram dezenas de pessoas que assistiram e estiveram presentes no acidente. Então, veja bem, com essa pista do ônibus, fizeram uma pesquisa e verificaram que tratava-se de um ônibus da aviação Cometa. Aí, o próprio diretor do Instituto de Criminalística partiu para São Paulo e solicitaram esse exame, que é o exame que nós chamamos na perícia de justaposição entre os veículos. Esse exame, só para ficar bem claro, ele foi realizado por quatro peritos criminais. Samuel Azerbaum, Claudino Giralds, Woltz Nunes Filho, Milton M. Catani e Farinoli. Esses dois últimos eram peritos químicos e acompanharam o exame químico que foi feito na termoquímica. Todos eles supervisionados pelo perito criminal Mário Giorgis Neto e com a participação da engenheira, Rato Tereza Buccieri. Essa engenheira... Buccieri? Buccieri? Buccieri. 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 Então, essa perita, essa engenheira, não é perita, é uma engenheira que trabalhava na termodinâmica, essa figura foi muito contestada, na verdade, dita desaparecida. O laudo de engenharia não tem assinatura. Ocorre que, no processo da Câmara dos Deputados, em 2000, a termodinâmica encaminhou um documento esclarecendo o assunto. Olha, essa assinatura e pelo número, porque tem um número, todo exame desse realizado, ele tem uma matrícula, ele tem um número. Esse exame foi realizado por essa engenheira. Então, o exame foi realizado pela engenheira, Rato Tereza Buccieri e com o acompanhamento dos peritos químicos oficiais e tudo fez parte de um grande laudo assinado por quatro peritos criminais e, inclusive, com um supervisor também que assinou o mesmo laudo. Então, esse laudo, não há dúvida que esse laudo é um laudo legal. Bom, e o interessante desse laudo é que ele, na verdade, é um plus. Por quê? Porque, de antemão, nós temos o próprio exame que nós fazemos de justa posição, a gente consegue verificar, e esse é o exame de justa posição que é feito em 100% dos institutos de criminalística do país, nós conseguimos verificar a recenticidade da avaria e a justa posição das avarias. Nós não precisamos de um exame químico para testar isso. É interessante verificar o cuidado que a Polícia Civil do Rio de Janeiro teve à época. Quer dizer, além desse exame, que para a gente já seria determinante, porque é o tipo de exame que se faz em 100% dos institutos de criminalística, eles ainda fizeram, quer dizer, é o plus a mais, eles ainda fizeram um exame químico para constatar a pigmentação, o tipo de pigmentação e a composição das químicas. Esse exame, há exames hoje, nós temos exames com muito maior acuidade, mas esse exame para a época era o exame apropriado para se fazer isso. E foi um exame que, complementado com o exame de justa posição realizado por todos esses peritos já nominados, ele nos diz, nos permite afirmar que o ônibus da aviação Cometa realmente colidiu com o carro dirigido pelo Geraldo Ribeiro. Então, é uma certeza que nós temos, a partir de exames periciais, que houve realmente essa colisão. Então, entenda, nós não estamos entrando no mérito ou na responsabilização da colisão, mesmo porque esse é assunto passado, isso já foi objeto de um processo criminal. E nós não estamos aqui para discutir que já foi exaustivamente um processo, matéria de um processo criminal. Então, o item 4 deste lado afirma que ambos os veículos encontravam-se próximos. Além disso, além de a gente ter esse laudo pericial, o exame de justa posição, nós temos um fato que, por si só, também fala muito, que é a sincronia. Esse ônibus estava no momento exato do acidente naquela pista, não outro ônibus. Esse ônibus estava lá e todas as testemunhas foram unânimes. E aí, quando eu falo de todas as testemunhas, não são duas, três testemunhas, são todas as testemunhas que participaram da instrução, foram unânimes em dizer que o ônibus estava lá. Inclusive, algumas dizendo que, naquele momento, ele teve frenagem brusca, procedeu a frear das buscas, como até foi materializado no laudo de perícia da época. Então, você tem esse veículo no local, naquele momento, e ainda com vários depoimentos, dizendo que ele, inclusive, estava feitando uma nova brusca de frenagem na hora. O interessante, e aí foi uma argumentação que surgiu ao longo desse tempo, é que falou-se muito, ah, mas ninguém percebeu a colisão. A gente vai verificar... A gente vai verificar que isso aqui é uma avaria de uma colisão tangencial. Ou seja, o ônibus deu uma encostada, uma encostada. A gente que é perito, a gente costuma fazer isso muito com carrinho, especialmente com o carrinho dos filhos, que são legais a gente fazer, de carrinho de ferro, a gente encosta um no outro só para ver o tipo de derivação que ele teria. Então, na verdade, isso não é uma colisão frontal, uma colisão lateral. Isso é um abalroamento. Ou seja, uma colisão com uma componente tangencial muito grande. É uma encostada que, na sede de avaria do Opala, ou seja, que na lateral posterior esquerda, ela provoca um desvio de direção. Ela provoca uma perda do controle momentâneo e esse desvio de direção à esquerda, que foi justamente o que ocorreu. Então, todo esse conjunto aliado a essa diferença de massa nos deu completa, mas completa certeza de dizer que esse ônibus colidiu com o Opala naquele dia. E é muito tranquilo para a gente ainda dizer que seria muito difícil ou quase impossível para alguém, dentro de um ônibus de 12 toneladas, eu não cheguei a dizer que o ônibus tem 12 toneladas, dentro de um ônibus de 12 toneladas, principalmente se ele está fazendo uma frenagem, ou está em pontos de frenagem, perceber que ele encostou em algum lugar. Você não percebe. Esse carro tem 1.000 quilos, é de 1.100 a 1.500 quilos, dependendo do modelo do Opala. Então, você vê, é mais de 10 vezes menor a massa dele. Então, você não percebe, não percebe mesmo. Então, seria muito difícil para algum dos tripulantes do ônibus perceber essa colisão. Primeiro, porque ela não é uma colisão frontal, não é uma colisão direta. É um abarroamento. É uma colisão com uma componente tangencial muito grande. Então, é muito difícil de alguém que esteja dentro do ônibus perceber essa colisão. Mas ela ocorreu? Ocorreu. Tá? Vamos lá. Só uma observação, pessoal. Os depoimentos estão a partir da página 12, tá? Tá. Nós temos alguns depoimentos a partir da página 12, da 12 às 16, 17, que são alguns depoimentos que a gente pegou para... que falam sobre essa situação, tá? É óbvio que nós não trouxemos todos os depoimentos para o nosso laudo, mesmo porque é um laudo pericial. Inclusive, depoimento, geralmente, no laudo pericial, ele fica num capítulo que nós chamamos de outros elementos, entendeu? Eles apenas nos orientam, mas nada determinam naquilo que a gente conclui dentro do laudo. Então, vamos retornar aqui, vamos retornar aqui àquele croquezinho. Veja bem, então a gente conseguiu determinar que houve um toque desse ônibus na região posterior, na lateral posterior esquerda do carro, do Opala. Esse Opala derivou, ou seja, o motorista, vamos dizer até que teve uma perda de controle em direção momentânea, né? Derivou. E, agora, olha interessante, se tivesse algum problema com esse motorista, ele, após derivar, ele estava a cerca de 80 km por hora. Ele passaria reto e não bateria no scanner. Mas o que que ele, não, no scanner, mas o que que ele fez? Ele efetuou, essa linha azul, gente, é justamente a manobra que ele efetuou. Ele fez uma manobra de conversão tentando retornar o veículo. Isso prova para a gente, independente do que aconteceu no acidente, que o senhor Geraldo Ribeiro tinha consciência, ele estava consciente e tentando retornar o veículo ao leito da via. Bom, a partir daí, a gente já tinha, mais ou menos, delineado a dinâmica nossa do que ocorreu, que, realmente, foi um acidente, tinha uma forte tendência no acidente de trânsito. Restava para a gente elucidar algumas situações que foram levantadas ao longo desses anos, né? E uma delas é o exame de ossada. O exame de ossada. O exame de ossada foi realizado em 1996 pelo perito médico-legista, doutor Márcio Cardoso, que, inclusive, é professor universitário em Minas Gerais, professor da UFMG. E ele foi nomeado, quer dizer, ele foi nomeado por ser perito oficial a realizar esse exame. Então, o que aconteceu nesse exame de ossada? Primeiro, ele logrou isso em identificar, fez uma identificação da loçada, né? A integridade do crânio, à época, ele não se referiu, porque, para ele, estava tranquilo. Se bem que, o que aconteceu? Quando no transporte, esse crânio sofreu uma fratura, sofreu uma fratura da região direita. A região esquerda continuou íntegra, né? E, além disso, a gente chegou a verificar um fragmento depositado no crânio. Só que a gente tentou elucidar essas três questões que pairavam sobre esse exame de ossada e que a gente queria elucidar para a gente realmente garantir a nossa perícia. Bom, o primeiro momento que a gente foi verificar era a integridade do... A integridade do... Perdão, a identificação do cadáver, ela foi tranquila. O cadáver, realmente, inclusive, foi reconhecido pela filha de Geraldo Ribeiro, que participou. Ela se encontra aqui, ó. Ela participou da exumação e reconheceu, inclusive, indicou onde estaria o pai. As características antropológicas, antropométricas, todas estavam compatíveis com a ossada de Geraldo Ribeiro. E, principalmente, o doutor Márcio fez um cotejo das fraturas que foram descritas no laudo de necrópsia, quando da morte de Geraldo Ribeiro, e encontrou total compatibilidade com as fraturas existentes na ossada. Então, a identificação foi plena, inclusive, sem necessidade de DNA. As pessoas, às vezes, mistificam muito o DNA. O DNA é um exame interessante, um exame extremamente preciso, mas ele vem num segundo plano. Quando você tem uma análise antropológica, antropométrica bem feita, como você já tem reconhecimentos bem feitos, você não precisa abrir mão do DNA ou dispor do DNA, mesmo porque é um exame caro e não tem em qualquer lugar, principalmente em 1996. Então, não foi realizado o DNA, porque não precisava de fazer DNA na ossada de Geraldo Ribeiro. Bom, agora é interessante verificar aqui, essa aqui é a lateral, nós vamos depois falar melhor, essa aqui é a lateral direita do crânio. Essa foto é uma foto do estado de Minas, tirada no dia da exumação. Essa aqui é a lateral direita do crânio, justamente a lateral que foi encontrada a fratura, que foi quando, depois do transporte, se verificou que ela estava fraturada. Isso aqui é interessante, a gente vai ampliar, porque com a luz não dá para ver. Mas, esse lado direito está íntegro, não há nenhuma fratura, assim como não havia nenhuma fratura quando foi retirada por todo o crânio. Todo o crânio de Geraldo Ribeiro encontrava-se íntegro. Vamos passar. Bom, a exumação foi realizada em 14 de agosto de 1996, a ossada de número 33, isso aqui é só para registro, foi requisitada pela Delegacia de Crimes contra a Pessoa, de Crimes contra a Vida, da Polícia Civil de Minas Gerais. A ossada foi identificada por meio do cotejo de achados inscritos na necrópsia, sendo observados vários elementos de semelhança e nenhuma divergência, bem como todas as características do ponto de vista de estatura, idade, sexo, raça, aspectos dentários de Geraldo Ribeiro. Está Gilberto aí, gente, não é Geraldo, tá? Ou, perdão, é Geraldo Ribeiro, perdão. Tá bom, só para... Então, veja só. Ah, aqui é interessante, esse aqui já é o lado esquerdo do crânio. O lado esquerdo restou preservado mesmo depois do transporte. Então, só esse lado esquerdo aqui, ele já elimina qualquer hipótese de disparo de arma de fogo vindo da esquerda. E a gente vai verificar depois que, principalmente se tratando de um projetil de alta intensidade, como é um projetil utilizado, se alguém quisesse atirar em algum carro, em algum lugar à distância, mesmo esse lado sendo outro lado, ele também estaria comprometido, né? Mas, mesmo assim, o lado esquerdo, ele está íntegro. E também o lado direito, ó, encontrava-se íntegro. Agora, o interessante aí, mais uma vez, a gente vai louvar o doutor Márcio, porque, mesmo verificada a fratura dentro da caixa, ele remontou o crânio. Ele colou todas as pecinhas. E, não satisfeito em colar todas as pecinhas, como ele já sabia que o assunto era polêmico, ele mandou todas essas peças para uma análise de resíduos. E tudo deu negativo. Então, mesmo havendo o quebramento, ó, ficou acertando esse pedaço aqui. Mas, esse pedaço aqui é interessante porque ele, primeiro, ele está íntegro aqui. E, segundo, ele não tem nenhuma, não existe nenhuma hipótese de ter recebido um tiro pela frente. Mesmo porque, é, é, isso aqui é absurdo. Aqui você também veria. Aí, é interessante ainda, que nós verificamos e que se verifica de pronto, a borda de todas essas fraturas é branquinha. Ou seja, tratavam-se de fraturas recentes. Você vê que essa caveira, esse crânio, ele é amarelado. Ele é sujo de terra. É um crânio de 20 anos. Como você vai ter, então, no crânio de 20 anos, uma fratura com bordos brancos se ela fosse antiga? Resposta. Ela não era antiga. Ela tinha sido, inclusive, recém-realizada, recém-feita. Então, os bordos dessa fratura eram brancos. Essa explicação que eu estou dando para vocês, senhores, e ela foi exaustivamente dada à Câmara dos Deputados em 2000, pelo próprio doutor Márcio Cardoso. Qual que é o nome? Olha, essas informações estão a partir da página 25 do laudo, tá? Outro ponto que aqui é interessante, que nós tivemos que cotejar, já que a gente tinha uma informação de uma testemunha do perito aposentado Alberto Carlos de Minas, ele dizia que viu um orifício na região temporal de Geraldo Ribeiro, quando da exumação. Primeiro que nós verificamos que ele não fazia parte da equipe da exumação. Então, caso ele estivesse lá, ele teria que guardar uma devida distância, que, no caso, passou de 5 a 10 metros. Então, de longe, já seria muito difícil você dizer que havia um orifício no crânio, e ainda mais dizer que era um orifício de disparo de arma de fogo. Eu, como perito, se eu visse agora um orifício num crânio, eu primeiro teria que fazer algum teste laboratorial para verificar se é de arma de fogo. Mas, tudo bem, ele não estava como perito, ele estava como testemunha. Mas, disse ele ver, ter visto um orifício. Bom, chamamos aqui o senhor Alberto Carlos de Minas, e ele nos deu um depoimento. O depoimento encontra-se degravado na íntegra como anexo do nosso laudo. Estará disponibilizado juntamente com o laudo na internet. Nós só não tiramos cópia do depoimento, senão ia ficar muito grande o laudo. Juntamente com os outros anexos, nós tiramos apenas do corpo do laudo, que vai ser entregue aos senhores. Eu espero que já tenha sido entregue, mas já providenciei umas cópias. Obrigado. Obrigado.